Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Barbie Plus, este é o Modo e Magia e vamos falar das novidades! Vocês? Então, a gente vai voltar com o canal, né? Ainda bem, já está de vinheta nova, tudo muito bonitinho, e eu estou achando que vocês não estão me enxergando bem, é que tem sol, apesar que está um frio do cão, vocês podem ver pela minha roupa, né? Está muito frio, gente, muito frio no Curitiba, eu acordei hoje, estava a 30 graus, aí quando eu estava me arrumando, já estava 4, mas está 4 até agora, mas eu acredito que a sensação térmica deve estar menor, mais bad do que isso, mas o sol está batendo bem, né? Bem, está legal a visibilidade, pois eu estou vendo. Ah, não, vocês conseguem me enxergar um pouquinho, né? Então, vocês vão me fazer companhia. Ai, desculpa, estou falhando ainda, porque ainda estou meio dormindo em pé. O frio do cão, e hoje é o quarto dia com enxaqueca, então, não está fácil para ninguém, mas vamos lá. Vamos lá. Gente, aconteceu tanta coisa, tanta coisa na minha vida, quem me acompanha sabe tudo o que aconteceu. Eu me separei, aí me mudei, a casa que eu tanto queria ficou com o meu ex-marido e... Enfim, né? Eu moro nos fundos da casa da minha mãe, eu e os gatinhos, né? Estalém em Esmeralda e Magia, meus filhotes. Eu amo que eu não vive sem meus bebês. Eles são a minha vida, né? Tem que eu cumprir viver sem eles. Deixa eu olhar para frente, então daqui a pouco atropela alguém. E o dia que eu não gosto do sol, do que eu disse, sabia? Porque... E também não gosto de muita chuva. Eu fico um dia nublado, assim, eu acho mais tranquilo. Estão cabos de um lado. É, que eu tenho para contar para vocês as novidades. O blog está de cara nova. A Lívia está finalizando o blog também. E a empresa da Sofia. Bebeca e Cláudia nas redes sociais. Ela fez toda a arte do canal, desenvolveu a logo, das redes sociais também. Está me ajudando muito. O que é mais que a gente tem que falar? Estou com umas parcerias bem bacanas. Umas parcerias bem bonitas, bem legais. Umas lojas top, top. Tipo, Divas Plus, que tem as lingeries mais lindas do mundo inteiro. Vocês vão amar, amar. Eu já era cliente da Divas Plus e agora é minha terceira no blog. Isso me deixa muito feliz. Porque você só é cliente há anos de uma loja, de uma marca, que você realmente confia. Que você sabe que tem qualidade, que tem preço, que tem respeito com o consumidor. Que tem peças bonitas, modernas, que te serve. Enfim, a Divas Plus é tudo isso e muito mais. E a dona da Divas Plus, a Tati, é um amorzinho, gente. É um amor, uma querida. Sério, eu queria, mas muito, conhecê-la. Tenho também uma parceria muito bacana com a loja Maria Chica Bijuterias. Aqui de Piritib, região metropolitana. Eu sempre estou fazendo live, fazendo fotos na loja de Almirante Tamandaré, que é a mais próxima de casa. Mas vocês encontram... Nossa, a mulher está passando... Nossa, a mais tranquila mulher. Bom, vocês encontram a Maria Chica... Deixa eu baixar um pouco esse som. Vocês encontram a Maria Chica em 4 bar, se eu não me engano. Almirante Tamandaré. Bicorrilho, Centro Cívico, Abacaxiri, mas tem mais endereços. Quando eu posto fotos minhas na loja, eu sempre estou postando os endereços também. Porque às vezes eu estou em Almirante Tamandaré, mas tudo que tem em uma loja tem na outra. Então, gente, só não tem eu. Para vocês me verem, vocês têm que vir até Tamandaré. Porque eu sempre aviso com um pouquinho de descendência quando eu voltar na loja para me conhecer, para tirar foto, né? É bem bacana. E eu adoro conhecer vocês pessoalmente também. Gente, estamos providenciando um encontrinho do blog Dani Barbecues. E moro magia por Dani Barbecues, né? Vamos ver se rola esse encontrinho. Na verdade, a minha ideia era fazer esse encontrinho em São Paulo. Numa data próxima à Beauty Fair. Mas eu ainda não sei. Mas se rolar, a gente vai fazer esse encontrinho em São Paulo. Se rolar a Beauty Fair, para mim, depende das condições, né? Tudo depende do dinheiro, né? Que coisa. Mas dependendo, eu vou fazer um encontrinho em São Paulo no blog. Se não, eu vou fazer aqui em Curitiba mesmo. E vai ser bem legal. Então, eu já tenho até espaço para fazer. Vai ser algo bem bacana. Ah, gente, deixa eu falar para vocês. Vocês sabem que eu sempre fui uma pessoa extremamente consumista. Mas a consumista de carteirinha é sumidíssima. Vocês sabem disso. Então. Às vezes eu tenho tanta coisa que eu penso assim. Gente, daqui a pouco eu vou dormir lá fora no caninho do cachorro. Porque eu não tenho lugar. Aliás, o caninho do cachorro está desativado. Porque era de um doberman, que a minha mãe tinha, que morreu. E agora a minha mãe tem um dober, que é um linguiçinha. Mas é uma linguiçinha. Fica dentro de casa. Dorme dentro de casa. Então, o caninho estava vazio. Mas logo eu fui mudar para o caninho. Porque eu tinha muita coisa que sempre cabe na casa. E eu me mudei para uma casa que era metade do tamanho que era minha. Então, gente, eu ainda tenho três gatos. Então, eu tive que disponibilizar um quartinho para os gatos. Que tem as coisinhas deles, as caixinhas de areia, as comidinhas. Então, é complicado, gente. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O mundo rosa de Dani é assim mesmo. Por isso a gente é designer de interiores. Por isso a gente é personal organizer. Para dar um jeito, né? Para conseguir colocar... América do Sul dentro da Itália, né? Então, vamos lá. É... O que mais? Então, gente. Eu tenho a minha lojinha. Que eu estou começando a atualizar ela agora. No... No... No Facebook. A lojinha... Eu acho que ela está perto de mil seguidores. É a lojinha da Dani Barbea News. E assim. Com o depósito bancário, à vista, vocês têm desconto, tá? Tem desconto. Se vocês quiserem pagar no cartão de crédito, aí me avisa que eu passo o link do Tuei. Vocês compram pelo Tuei. Lá a parcela tem até 12 meses pelo PagSeguro. O que é bem legal. E eu tenho muita roupa, gente. Eu tenho muita coisa linda. Tem coisas que eu não quero mais. Tem coisas que não é rosa. E eu pretendo me desfazer do que não é rosa. Ficar assim, branco, preto, até alguma coisa lilás, off-white. Que combina com rosa. Mas o que não é rosa, definitivamente, eu não quero mais na minha vida. E o que não combina com rosa. Né? Cores assim que não tem nada a ver com o rosa. É... Então, eu vou estar desapegando. E tudo por assim, o de desapego. Tem acessório. Tem... Tem roupa. Tem bastante coisa. Tem calçados. Eu calço número 35. Né? Mas tem bastante coisa. Com o precinho de desapego. Então, vai ter lá na lojinha da Dani Barber Plus no Facebook. E quem... Quiser pagado para todo o crédito. Me fala que eu mando o link do um joelho. Aí compra pelo um joelho. Parcelem até 12 vezes, como eu falei. E... E ok. E a lista tem desconto. Depois do bancário. Isso é uma possibilidade de vocês estarem adquirindo, estarem comprando peças bonitas, de qualidade. Porque eu não compro lixo. Eu não compro porcaria. Eu gosto muito de garipar. Eu gosto muito de achar coisas bacanas. Crestos bacanas. Mas peças únicas. Então, é a oportunidade de vocês estarem adquirindo roupas bacanas. Peças únicas. E roupa pra gorda, né gente? É o que eu falo. Pra gorda é caro. Não adianta. O mercado cruciais evoluiu. Evoluiu. Mas tá longe de ser ideal. Ixi. Tá longe de ser ideal, gente. Precisa melhorar aí muito, 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 muito. Digamos que estamos engatinhando. Nossa, que buraco na rua. Digamos que estamos engatinhando. Mas tem acesso em eloginha. E também, né? É a oportunidade que vocês vão ter de ter algo meu, né? Porque eu sei que vocês vão amar e cuidar com todo carinho. Algo de Márnia. Pense algo do País das Maravilhas. Gente, falando País das Maravilhas. Vamos fazer fotos maravilhosamente maravilhosas. Porque com a Bia é assim, né? É um ensaio mais perfeito que o outro, né? A gente sempre desculpera em cada ensaio. Bom, a gente quer mais um tempo pra contar pra vocês de bom. Vamos lá. Ah, gente. Olha a boa notícia. Vocês sabem que eu gosto de dois bijus assim, né? Umas bijus diferentes. Um coelho. Umas coisas diferentes. Então, eu tenho que contar pra vocês. Que dentro de, no máximo, no máximo, nos máximos, 30, 40 dias, eu vou estar lançando a minha linha de bijuterias. É, é isso mesmo. Vou estar lançando a minha linha de bijuterias. O que vai ser muito, muito, muito bacana. É, vão ser bijuterias personalizadas. Pretendo fazer um de um a três de cada modelo. Vocês vão gostar bastante. Vai ser umas pecinhas bem fofas, bem diferentes. Então, vocês vão gostar. Vai ter choker, né? Vai ter alguns anéis. Mas, a princípio, vamos começar com um brinco de bichinho. Umas coisas bem diferentes, bem caras, assim, de... Bem kawaii. Kawaii? Kawaii? Ah, eu não sei falar. Mas é isso aí. Bem fofinho. E a gente vai começar com essa linha. Essa linha vai levar o nome Dani Barbie Plus. Vocês sabem que o meu sonho é ter minha marca de roupas. Mas, enquanto eu não tenho grana pra investir nisso, a gente investe na linha de acessórios. Que é bem mais barata, né? E me ajudem. Quando tiver pronto ali, quando eu lançar a linha. Me ajudem compartilhando. Me ajudem comprando. Eu vou também escolher algumas blogueiras que eu sou apaixonada. Pra estar enfiando algumas peças. Pra elas estarem usando também. Porque a gente sabe que... São blogueiras que eu amo. E eu vou ficar muito feliz que elas usem a minha marca, né? E vai ser peças bem diferentes. Muita gente fala. Dani, que brinco, não sei o que. Muita coisa eu compro pronto. Mas muita coisa eu faço. Muita coisa eu garimpo. Muita coisa eu mudo. E eu vou estar lançando uma linha bem bacana. É o que eu falo, né? Designer. Designer de interiores. Mas sempre designer. E agora fazendo designer de moda. Então, gente. Eu amo criar. Eu sou apaixonada por essas coisas. E enfim. Ah! Tem uma coisa bem bacana. Deixa eu falar pra vocês. Eu tenho uma parceria. Nossa, olha o tio. Vendo o carro vindo. Andando no meu carro. E sendo igual uma lesma. Depois é acopelado. Não sabe nem de onde veio o carro. Aí o moço vai estar culpado. O moço vai estar vilando a história. Porque o maior tem que cuidar do menor. Que saco. Que saco mesmo. Vocês estão indo comigo pro meu trabalho agora, né? Que coisa gostosa. Então, gente. Eu não sei ainda definir uma data pra vocês. Tal dia. Toda semana. Tal dia. Vai ter vídeo. Eu ainda não consigo definir essa data. Mas eu prometo que eu vou definir. Porque a gente tá colocando vídeo por semana no ar. Que é o bacana, né? Eu espero que vocês me ajudem. Se inscrevam no canal. Me sigam nas redes sociais. Logo, a gente vai ter sorteio. De gringos lindos. De gringos fofos. Maravilhosos. Bom, vocês estão curtindo um rock'n'roll comigo nesse momento. Tocando keys aqui no meu carro. Deixa eu ver. Ai, meu nariz tá meio ruim. Eu tô meio festeada. Tô com dor nas costas. Tô com dor no pé. Tô com jaqueta. Tô com cólica. E o nariz tá escorrendo. E tô com a garganta um pouco ruim também. Não, eu tô podre. É festeada. A pessoa festeada da vida, né? A pessoa festeada. Nossa, caminhãozinho. Um caminhão. Um banheiro químico em cima. Querendo ficar preferencial. Pra quem não é de Curitiba. Não vai saber qual é. Mas eu tô aqui na Frega do Olimpouf. Vou desligar o ar. Porque o ar quente. Ficou até melhor o áudio agora, né? É que eu tava muito frio, gente. Tá muito frio. Eu tô com um sobretudo preto. Ele vai até nas canelas, assim. Bem comprido. Igual o do Ozzy. O Ozzy tem o sobretudo dele. É de lã batida. Então ele é bem quentinho. Aí fora isso. Eu tô com uma leg em preto. Uma bota preta. Não a over. Mas uma bota de montaria normal. Preta. Eu estou com uma camiseta de manga comprida igual a alta. Uma caixa hell. É uma base, né? De lã de bola alta também. Lã comprida. Aí estou com uma batinha preta. E lógico. Como eu falei, eu não quero mais cores que não combinam com o pink. Mas eu gosto muito do preto. Porque o preto combina com o pink. Aí, lógico. O anel de pompom. Essa estola de pele maravilhosa que eu amo ela. Que é muito diva. Muito Barbie. E a boina. Porque ela é da Rede Modas. A boina pink. Que mais conteúdo de novidade. Para contar nas distrits. É que coisa. Bom, quem é de Curitiba sabe que agora eu estou com um estudante em Wolf. Indo para o trabalho. E tem uma fila aqui, hein? Ah, tem um caminho ruim aqui lá na frente. Eita, nós. É um novo atrás, né? É um novo atrás. É um novo atrás. Filho indiano aqui. Porque a gente só consegue ter duas pistas depois do Parque Tingui. Quem é daqui sabe. Então, e aqui é ruim. Você nem pode correr mesmo que você esteja sozinha. O asfalto é maravilhoso. Só que é cheio de curva e descida. Então, é perigosinho. Então, é melhor, né? Tudo cuidado é pouco aqui. É muito bonito o local, inclusive. Tem bastante árvores, assim. Mas a calçada. Tem ciclovia. Que aqui eu fico puta quando os ciclistas andam no meio dos carros. Sendo que tem ciclovia dos dois lados para eles. Mas é bem bonito aqui. Só que o que acontece. Quando tem alguém na tua frente, esqueça. Quando está chovendo, então, aí eu sou a mesma, a tartaruga. Porque eu vou com muito cuidado com o pé no freio. Tem que cuidar, né, gente? Vamos abaixar um pouco esse volume. Ace Space X. Eu amo que vocês sabem disso, né? Ela é do amor. Eu gosto muito. Às vezes depende muito do meu humor. Às vezes eu estou ouvindo uma dona. Às vezes eu estou ouvindo Barbiguel. Às vezes eu estou ouvindo Britney. Abba, BG's. Village People, que eu amo. Chaz. Alice Cooper. Slayer. Metálica. 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 E às vezes eu estou ouvindo músicas celtas. Então depende muito do meu humor. Bom, agora a gente vai para a pista que a gente consegue estar passando esse caminhão aí. Só que eu ainda vou passar mais um caminhão. Porque eu vi aqui que tem dois caminhões. Isso. Esse outro eu nem sei que caminhão que era, mas já passamos os caminhões. Olha, gente, olha a imagem que é bonitinha. O som está batendo, né? Mas então, daqui a pouco a gente está chegando no trabalho. Daí eu vou encerrar o vídeo. Esse vídeo eu estou fazendo mesmo para marcar para vocês, para falar para vocês a volta do canal. A gente está voltando para o canal. Graças a Deus. Está o bom Deus. Contar para vocês as novidades também, né? Contar para vocês as novidades. E tem muita coisa legal. Tem muita coisa bacana. Gente, a minha linha de bijuterias vai ser bijuterias assim bem temáticas. Ai, vocês vão amar. Vocês vão amar. Eu não posso falar mais nada ainda, porque as peças estão em desenvolvimento. Tá? E... Vocês vão amar. Vocês vão amar de paixão. Está muito fofo. Está muito lindo. De verdade. Estou muito 10. Vocês vão amar. É uma graça. É... O que mais que eu tenho que falar para vocês? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É... Da mudança de contextos, gatitos. Estão todos bem. Graças a Deus. Das parcerias legais que eu estou fazendo. Do blog que está de cara nova. Que eu agradeço muito. A Bebeca, a Claudia e a Lívia. Tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Mais de novidade. Gente, tem mais de novidade. Mas é que é sem chaqueca. Hoje está um pouco melhor. Mas ainda não está bom, sabe? Me deixa meio dureta. Eu fico meio atordoada assim da cabeça. Eu não fico boa da cabeça. Coisa, né? A gente está chegando no trabalho já. Eu amo trabalhar aqui. Eu tenho paz. Eu tenho sossego. Tenho uma energia super bacana. É... Uma energia gostosa. Então é bem legal trabalhar assim. E estou feliz de estar voltando para o canal. Muito feliz. Estava com saudades de conversar com vocês. Da companhia de vocês. Estava com saudades das câmeras. De ficar falando, né? Olhando para a câmera. Gente, que saudades de vocês. Que saudades. Chegamos. Ai, vamos abrir o portão. Chaveiro do trabalho. Chaves do trabalho. Controle do alarme do trabalho. Controle do portão do trabalho. Dá para ver, mas é tudo rosa. Vamos lá. Ó, não abre agora. Abre. Vamos fechar. Vamos fechar, filho. Fechou. Ó, o sol está batendo bem firme, né? Em mim, então só. Bom, mas então é isso. E vamos encerrar. Estamos chegando no trabalho. Vamos encerrar. Agradeço a companhia de vocês. Conto com vocês. Para me seguir lá na lojinha. Para ficar esperando ansiosos. As festas de bijuteria. Conto com vocês. E estamos chegando aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.